O Laboratório de Pesquisas Reprofotoresco demonstra na teoria a semelhança entre o homem e as formidas O que esses seres tão pequenos fazem para dar exemplos de união, coragem, obediência, esforço e muito mais Escute agora como tarde em mim criou a antena de olho Deixa pra nós então Ver o sol atrás da montanha não é fácil Perco a minha vida até com uma bituca de cigarro O que eu tenho de melhor trabalho com a força Nas costas carrego duas vezes meu peso a folha Que vai servir de alimento Tendo sorte não serei levada pelo vento Com o tempo eu aprendo Ser um operário dentro do formigueiro O dia nem claro e eu estou no trabalho Um por todas, todas por um Nosso hábito juntas Retiramos um obstáculo que estava no caminho impedindo o itinerário Todo dia, ando quilômetros todo dia Não me canso de ser útil, ter serventia Sei que a rainha nem liga pro meu esforço Mas tenho que fazer por onde representar meu povo A sorrir, a chorar Se cair, levantar e caminhar Pois num piscar de olhos a vida vai embora Pois num piscar de olhos o corpo leva a pólvora Do pedreiro, do carpinteiro, do lixeiro, do barraqueiro Do amarelo ao preto, do branco ao vermelho Todos carregam a união do formigueiro Em cima de uma árvore vejo a cidade Poluição, poluição, mais como arte Infectando o ar que eu respiro Começou a chover, preciso de um abrigo Com a terra molhada, fez sumir a trilha Tenho que tomar cuidado com a minha vida Um pisão em falso, fico esmagada Vejo uma sombra, estou preparada Fui pisoteada, não reclamei de nada Só queria deixar algumas palavras Ouviu? Ficou triste com a história Deixo o farelo de pão cair que as formigas vão a forra Vão a forra, vão a forra Caminhando assim, na solidão Com peso em minhas costas, ajudando meus irmãos Sigo a trilha, aos poucos vou vagando Destino formigueiro, população se amontoando É tempo certo, hora certa Consegui comida, todo custo de toda forma Vai o homem, eu quero dizer a formiga O preço que se paga, resultados de uma vida Morrem afogados, se alguém cospe lá de cima Não é colmeia Mas quem manda é a rainha Um fala, outro obedece, não confunda com Brasília A graça poética, romântica dessa fita No formigueiro todo mundo é igual enquanto o mano olha de fusila Moço Parece coisa de louco Caminharemos todas e todas na humildade sem alvoroço Manutenção do formigueiro através do rap trazer algo novo E mamou pros ouvidos e pras formiga pedaço de bolo Tardo, mig, crioulo, antena de ouro Invadindo a cesta de pão de algum vacilão que te causa nojo Perdei a paciência, quase perdi e foi por pouco Aprendi com as formiga que a união serve pra todos Formigas Faço o meu trabalho aonde for Formigas Faço o meu trabalho aonde for Formigas Faço o meu trabalho Tardo, mig, criou, lanterna de ouro Formigas, faço o meu trabalho Aonde for, migas Faço o meu trabalho Aonde for, migas Faço o meu trabalho Tardo, mig, criou, lanterna de ouro Tardo, mig, criou, lanterna de ouro